O que é o algoritmo? O que importa? Se nos ação da paixão Por cair nos só vencer O coração tem uma porta Na porta do coração Não abre-se às vezes sem querer O coração tem uma porta Na porta do coração Não abre-se às vezes sem querer Cruzei um dia na vida O olhar tanto apreceito Que me voltou a me descer Ele não pediu barriga Mas bateu com tanto jeito Que entrou sem eu dar licença O amor é o imprevisto Faz-nos rir, faz-nos chorar Faz-nos sofrer e sentir O meu coração tem visto Às vezes Quer puxar Quer puxar Mas ele tem meio a mim O meu coração tem visto Às vezes quer puxar Mas ele tem meio a mim Mas ele tem meio a mim Que importa o riso E a traição Quem ama tudo suporta Quem ama tudo suporta O resto não tem valor Só quem não tem pressão É que não tem uma porta Que não tem pressão Não tem pressão